Aí na terceira posição, Bárbara Domingos, Babi Domingos, colocando o bronze no Brasil. Maravilhosa a nossa Babi, né? Medalha a mais do que merecida aí no aparelho fita. Muito feliz por mais dessa conquista. É isso aí, Eva Brezalieva na segunda posição e na primeira posição. Darja, Parfumé da Alemanha. As autoridades competentes agora realizarão a entrega das medalhas. O Brasil sai com um saldo muito, 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 muito positivo neste final de semana, neste domingo da Romênia, né, Jéssica? Com certeza, o Brasil sai daqui com a sensação de missão cumprida, né? Foram quatro medalhas no total, três finais, duas com a Juju, uma com a Babi aí, resultando na medalha de bronze. Então, as expectativas são as melhores possíveis aí para o Campeonato Mundial de Valência, né? Vamos agora ouvir a execução do hino nacional alemão. E aí E aí E Amém. Amém. Concluída a execução do hino nacional alemão. Vão ali pra foto oficial e chegou o momento que todos nós estávamos aguardando. Aí as três primeiras colocadas, Darjavar e Polomev.